A questão das parcerias público-privadas. Vou pegar um caso específico, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a questão das creches conveniadas. Nós temos hoje 85% das crianças das creches em sistema de conveniamento. São entidades sem fins lucrativos que têm parceria com a Prefeitura de São Paulo e que a Prefeitura faz o repasse do valor e elas administram. São 309 mil crianças na cidade de São Paulo hoje que estão em um sistema de parceria com entidades. Só para vocês terem uma ideia, o custo que a Prefeitura paga per capita por criança na creche conveniada é de R$ 7 mil ano, em números redondos, obviamente. Então, sistema de conveniamento onde 85% das crianças de São Paulo estão nas creches conveniadas, tem um custo de R$ 7 mil ano. Vocês sabem quanto custa a criança da rede direta? R$ 21 mil. R$ 21 mil. Isso quer dizer o seguinte, se nós pegássemos as nossas 300 mil crianças e tivéssemos todas elas no sistema de atendimento direto, nós teríamos um custo anual de R$ 4 bilhões. Olha o quanto a cidade de São Paulo conseguiu duas coisas, reduzir o seu custo e fazer o atendimento maior da rede de atendimento às crianças em creche. Hoje a cidade de São Paulo praticamente zerou a sua fila de vagas de creche. Nós temos, não chega a 7 mil crianças, numa cidade de 12 milhões e meio de habitantes, não chega a 7 mil crianças que estão esperando uma vaga de creche. O prefeito Bruno Covas abriu 85 mil novas vagas de creche. O que isso quer dizer? Se nós tivéssemos todos esses atendimentos de creche no sistema de rede direta, nós ou teríamos só 100 mil crianças atendidas e não 300 mil, ou a cidade de São Paulo gastaria R$ 4 bilhões a mais por ano para manter as 300 mil crianças nas creches de forma direta. Uau!